Música O centro foi o primeiro bairro a surgir no Rio de Janeiro e seu crescimento se deu em torno da Rua do Ouvidor. A via liga ao largo de São Francisco à Rua 1º de Março e surgiu de um caminho que dava acesso aos armazéns do antigo porto da cidade. A rua já recebeu vários nomes, mas se consagrou como Rua do Ouvidor em 1746 por influência popular, já que no local morava o ouvidor-mor da cidade, Francisco Berquó da Silva Pereira. Era considerada a rua mais importante da cidade do Rio, onde se localizava a maioria dos jornais cariocas, mas perdeu o posto com a inauguração da Avenida Rio Branco. A suntuosidade da via chegou a ser homenageada por Machado de Assis em seus textos, como na crônica Livreiro da Rua do Ouvidor. Embora seja estreita, atualmente a Rua do Ouvidor é uma via comercial muito movimentada, com livrarias, restaurantes, bares e lojas de roupas e calçados. Nela também estão localizados o Centro Cultural dos Correios e a Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores.